Salve galera, tudo bom com vocês? Então, um seguidor pediu para eu fazer um vídeo ensinando a fazer o DS utilizando um compressor multibanda, que é o desespero de muita gente compressor multibanda mas nesse vídeo específico eu vou ensinar como é que faz o efeito DS com esse compressor, tá? O que é o efeito de S? Normalmente é utilizado em voz, quando a sibilância fica muito aparente quando o S ou o X puxa muito na hora que a pessoa está gravando, está cantando e isso machuca um pouco o ouvido quando a pessoa está escutando música, né? Então, a gente tem que resolver isso de alguma forma Essa técnica é utilizada também na masterização Às vezes quando a música está muito áspera, ela está machucando muito o ouvido a gente utiliza um DS para controlar essa aspereza da música como um todo, né? Então, com um compressor multibanda fica muito mais fácil você resolver isso porque os DS, os plugins DS, normalmente eles têm uma região de frequência, um range que você pode trabalhar normalmente é de 4.000 a 20.000 Hz Então, com um compressor multibanda você pode aplicar até em médio para o médio e até para o grave se você quiser controlar alguma coisa, né? Alguma coisa que está sobressalente Eu vou estar utilizando o Pro-MB, que é o compressor multibanda do FabFilter só que você pode estar utilizando qualquer um, tá? Se você tiver o pacote de plugins da Waves, por exemplo você pode estar utilizando o Lean MB e tem vários outros Enfim, esse aqui tem alguns plugins multibanda que você já... que já tem as bandas definidas Esse daqui você tem que... você pode marcar a banda que você quer no local que você quiser, eu posso criar uma banda aqui, ó Criar uma banda aqui Então, essa aqui é a banda que eu vou... que eu posso trabalhar É bem... é bem mais amplo de trabalhar Mas, você pode... se você estiver utilizando outros plugins você só tem que achar a região que está a sibilância, né? Ou S ou X E... na maioria das vezes está na região aguda Então, o que você vai fazer é... vamos supor que esse daqui... ele seja um já... que veio dividido, tá? Eu vou criar aqui várias bandas Tá... então é isso Ele veio dividido nessas bandas aqui, ó Vamos supor que ele está assim Veio assim Então, o que você vai fazer com as outras bandas? Você vai desligar Você vai deixar ligado só a banda que tem a sibilância que te interessa E a região que está provavelmente vai ser essa aqui, ó Olha um pouquinho mais pra cá E depois que você fez essa... depois que você achou a região Pra você controlar é o seguinte Você vai colocar o ataque bem rápido, o mais rápido possível E o Elise, você pode colocar médio Você pode colocar ele rápido também, mas um pouco mais lento do que o ataque Precisa ser assim tão rápido, pode ser mais ou menos assim, tá? E... aí o Threshold, você vai controlar de forma que... Nesse compressor aqui, você pode ver que o sinal já aparece aqui, ó Então, você vai setar o Threshold de forma que só quando ele fala o S Vai ser... vai estar o ponto, né? Do sinal Quando ele fala o S, vamos supor que está aqui E quando ele fala o normal, está aqui Você vai setar de uma forma que quando ele está falando o normal, não pegue Só quando ele fala o S que pega Vamos ver, ó Oh, I'm in trouble now I could tell you Vai, mais ou menos aqui, ó Oh, I'm in trouble now I could tell you Oh, um vino Oh, I'm in trouble now I could tell you Tá vendo? Então, você vai setar dessa forma que eu expliquei com essa configuração Essa voz aqui, ela não está com um S tão estridente Só que eu só estava com essa voz aqui no momento para exemplificar Mas quando você estiver com uma voz que está realmente com esse problema O S, quando ele fala o S ou o X Vai ficar muito mais alto do que a parte que ele está cantando outras partes da música Então, você vai conseguir configurar isso muito melhor Porque vai ficar muito discrepante Porque é normalmente isso que acontece Nesse caso aqui não aconteceu Mas o caminho é esse Você acha onde está o problema Seta o ataque o mais rápido possível Release rápido também, porém nem tanto E o Threshold você vai da forma que ele fique entre o S E quando ele estiver cantando Ele não fique acima da parte que ele está cantando sem o S E quando ele fala o S, o Threshold tem que ficar setado abaixo do nível do sinal E é só isso É bem simples Eu usei dessa forma porque a maioria dos compressores multibanda Eles já vêm pré-determinados Mas se você tiver esse daqui Como eu estou utilizando Você pode ser até um pouco mais específico E realmente Onde está o S? Olha, por aqui Você pode até solar Viu? Então, olha Vem aqui Viu? Olha Então É isso galera Você Está aí a explicação De como utilizar Compressor multibanda Para fazer o Gesser Eu recomendo que vocês Utilizem o Gesser mesmo Porque ele já é feito para isso Mas Está aí Isso pode servir Esse tipo de Gesser É muito mais utilizado Na masterização Porque na masterização É difícil você colocar Um Gesser Propriamente Porque a maioria dos Gesser Eles são feitos para voz Não todos Mas a maioria Então Caso você não tenha um Que funcione legal Para masterização Cara Um compressor multibanda Vai te servir muito Então você pode estar utilizando Essa configuração aí Para controlar os agudos Da sua master também Caso ela esteja saltando muito Tá bom? Então é isso galera Espero que eu tenha ajudado Essa aqui é uma Um vídeo bem simples Só explicando como Fazer um efeito Dentro de um compressor multibanda Mas é isso galera Espero ter ajudado Até a próxima Valeu É o que?